Lágrimas cai quem já passou no sofrimento Coração bate acelerado, mó saudade Na minha vida toda só tive Família minha, meus amigos de verdade Era muito longe às vezes Graças a Deus Sempre chegaram e nunca esqueceram de mim Em qualquer situação eu ia até o fim Mas mesmo assim a saudade continuava A depressão dominava na madrugada E lá no pátio na direta andava só E os companheiros diziam conversa que é melhor Num dia igual aos outros tava fazendo uma letra Uns amigos meus que estão bem lá no céu No mesmo dia tinha tragado um SEDEX No meu país que ter do ar da saudade é cruel Você seguiu essa vida porque tu quis Eu e sua mãe Mais uma exclusividade Infelizmente você encontrar Os irmãos fora De quem te adoram No rosto rolam Lágrimas cai quem já passou no sofrimento Na minha vida toda só tive Me arrebento Mas era Era muito longe às vezes Não tinha visita Graças a Deus Os companheiros da da ira Sempre chegaram e nunca esqueceram de mim Em qualquer situação Eu via até o fim Mas mesmo assim a saudade continuava A depressão dominava na madrugada E lá no pátio na direta andava só E os companheiros diziam conversa que é melhor Num dia igual aos outros tava fazendo uma letra E os amigos meus que estão No mesmo dia tinha No meu país que ter do ar da saudade é cruel Você seguiu essa vida porque tu quis Eu e sua mãe que te amamos estamos aqui Infelizmente tu se encontra aí Filma, filma Nossa vida aqui fora tá infeliz Filma Cai lágrimas No rosto rolam 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 Várias lágrimas Caem agora E vão embora No rosto rolam De quem te adoram No rosto rolam De quem te adoram Lágrimas Mais uma exclusividade De quem te adoram Obrigado.